Fala galera do canal, WWE em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera Sejam bem-vindos a mais um podcast pra Flávio e o segundo show da WWE, nesse caso é o show do SmackDown Então sem mais delongas, vou pedir pra você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E vamos nessa, não se esqueçam também de acessar os patrocinadores do canal Ative o link na descrição do vídeo, você nem vai sair do vídeo Vai simplesmente só clicar nesse link e se inscrever lá pra poder tá ajudando o canal do Val E também este canal que vocês estão assistindo nesse momento, belezinha? Gente, ó, a gente já começou o SmackDown dessa semana movimentado, né? Já tendo ali então a continuação do torneio pelo título de duplas feminino da WWE, né? E dessa vez íamos ter ali um combate da equipe formada pela Raquel e a Alia Versus então a equipe da Shotzi com a Kizaya Lee, né? E aí foi bem curto ali o combate, né? E acabou dando um resultado mais óbvio mesmo A Raquel ali, muito forte fisicamente Conseguiu finalizar a Kizaya Lee E com isso ali, depois a Alia ainda grudou do colo dela A Laliv Morgue e a Ripley As duas avançaram no torneio e vão enfrentar na próxima semifinal Nikita e Zoe Stark ou Nathalie e Sonya Deville Depende de quem vai passar aí então pra semifinal O combate tá marcado pra sexta-feira da semana que vem no SmackDown Sempre lembrando, Nikita e Zoe Stark não é uma dupla Foi formada aí de improviso pra poder completar, né? Em vez de utilizar aí uma dupla que já existe Eles preferiram criar essa do nada Talvez tenha alguma razão Talvez já queiram ser utilizadas no main roster ali pelo Triple H Mas veremos Veremos porque ainda tem a outra chave a meio da semifinal Que a Nick Ash é do Drop Contra a Alexa Bliss e a Asuka, né? Pra ver quem vai tá na semifinal enfrentando a Yo Sky e a Dakota Mas esse torneio tá sendo feito até de maneira bem curta, né? De pouquinho em pouquinho Uma luta pro show Então é até bom assim Pra gente não avançar tanto assim pra essa final, né? Bom, aí depois a gente Teve ali o Karrion Kross falando sobre os ataques da semana passada Em cima do Drew O recado em cima do Roman Reigns, né? E aí demonstrou também estar vigiando ali cada um deles E olhando ali pela beirada O Drew McIntyre entrando, né? E aí o Drewzão da massa foi lá então Aparecer no ringue Eu achei bem curioso que o Triple H Na bocagem do show ele inverte, né? Geralmente o segmento começa o show E depois a gente vai pra uma luta Dessa vez ele resolveu já começar com uma luta E depois partir pra um segmento, né? Eu Eu nem sempre gosto de um segmento começando o show Porque às vezes Nem todo mundo dá tempo de começar vendo desde o início o show Aí rola algo importante logo no comecinho E às vezes o que rola no comecinho ali é Não vai ter mais nem a aparição do cara que fez o segmento inicial Aí o resto do show você nem quer mais assistir Então, sei lá, você começar às vezes com uma ação E depois partir pra um segmento ali que você tá interessado Talvez já era um pouco mais de interesse pra você seguir assistindo E aí o Drew falou sobre os ataques do Karrion Kross E que o Karrion Kross ele consegue compreender Ele chega agora no SmackDown já quer dar um recado E... então não julga Mas pode ter certeza que vai ter o troco em breve, né? Assim que ele se livrar do Roman Reigns Assim que ele botar as mãos do Roman Reigns E aí ele relembrou a vitória dele contra o Brock Lesnar Na WrestleMania 36 Disse que não precisou de ajuda de ninguém Ele fez aquilo com suas próprias mãos E no Clash at the Castle Ele vai mostrar isso pro Roman Reigns Vencendo ele também Sem precisar de nada, né? A mesma coisa que ele fez com o Lesnar Vai fazer com o Roman Reigns também E se o Karrion Kross se intrometer Ele também vai pagar por isso, né? E é... enfim E aí então Deu esse recado E logo foi interrompido ali Então pela theme song do Karrion Kross Mas quem entrou foi a Scarlett, né? Veio ali elegantemente andando ali Uma das mulheres mais lindas da história Da WDL, certamente E aí... sumiu a imagem E aí o Drew se distraiu, né? Se distraiu com a Scarlett O que é uma coisa comum, né? Quem é que não se distrairia Com uma deusa, né? Assim, entrando, né? Mas pelas costas, né? E é engraçado que quando você ouve o público Você já sabe que tá vendo alguém pelas costas Veio ali então o Zuzo, né? Eu achei que viria o Karrion Kross Mas veio o Jimmy Juzo atacar ali O Drew McIntyre E aí eles ainda deram um recado pra Scarlett Dizendo pra ela avisar o Kross Pra ele não mexer com o chefe da tribo, né? E aí você acha que a Scarlett Vai passar esse recado Pro Karrion Kross E ele vai mudar de ideia Óbvio que não, né? Então ele tá meio que veaco Observando aí o que Drew e Roma Eles vão fazer A verdade é o seguinte Eu... Eu acho que não haverá alteração Vai ser Drew contra Roma mesmo E acho que nem deveria Já tá construído pra isso Mantenha isso E o Kross vai ficar ali Meio que na retaguarda O Kross, ele vai Pegar o vencedor dessa batalha Ou, não sei Talvez o derrotado Vamos supor que o Roma ganhe e suma Ele pode pegar ali o Drew Né? Uma carcaça ali do que sobrar O Thierry Embora ele não esteja aparecendo nos shows Ele não tá lesionado, tá? Ele até lutou no último eventozinho Que fizeram o especial da Wrestlemania Hollywood Nessa última quinta-feira Então Não sei não se é um sumiço de storyline Pra ele depois retornar e fazer um casting Quando o pessoal esquecer dele Vamos lembrar que Teve um casting que foi semelhante com isso Que foi aquele do Seamus, né? O Seamus tinha sido humilhado Ele dá um sumiço Porque o pessoal pensa que Ele realmente é um idiota Né? É um estúpido E aí retorna lá naquele Survivor Series E faz o catch no Roman Reigns Então não sei, viu? Vamos ficar de olho no Thierry Que ele tá começando a ficar muito quietinho aí, né? Enfim A gente depois também teve lá O Kofi Kingston enchendo Os Viking Raiders de pauladas, né? Metendo ali moral pra cima dos dois Mas claro que Sozinho contra dois Ele não daria conta E eles conseguiram revidar ali Ainda rolou o pulo do sapo Em cima do Kofi E é isso Então dando uma surra aí Então No Kofi Kingston No New Day E a verdade é que Rivaliados do New Day Impressionante como elas duram Semana atrás de semana, né? E vai enrolando 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 E não chega a lugar nenhum Mas é É isso, cara É É o que a gente colhe Por ter o New Day Durando até os dias de hoje Né? Enquanto eles seguirem juntos A gente vai ficar aí Nessa Nessa coisa repetitiva Em tudo que eles forem fazer Infelizmente Porque Foi assim Uma tag histórica Né? Mas ao mesmo tempo Que não soube a hora de parar Né? Não soube a hora de se separar E aí Enfim É Teve o Semizem Indo lá falar com o Zuzu Falar que ele compreende O que eles estavam ali Ordenando ele Desde a semana passada E tal Mas não conseguiu complementar Porque o Drew Mecantar Apareceu pra dar uma surra No Zuzu O Semizem fugiu E o Drew falou Que quer encontrar os dois No ringue mais tarde Aí então Depois E íamos ter Um combate de tags Né? Tavam ali Dois lutadores locais Eu confesso Que eu quase achei Que era o Charlton Benjamin Na hora E aí Quem vem É A Stable Né? Que eu inclusive Havia noticiado No Long News Falando pra vocês Ó É bem possível Que já sejam Nesse show Dos McDow Que os caras retornem Porque tá sendo Desse jeito E não deu outro Hit Rule Retornando pra WWE Ali É Era especulado Que seria o Top Dola E o Adoles Não se falava da B-Fab Mas a B-Fab Também acabou Indo junto Só o Sweet Né? O Isaiah Shreve Ali Não Esteve Porque ele já está Na Elite Já faz um tempinho Lá Se dando muito bem Com o Kid Lee Né? E aí Então O principal Né? Da Stable Pra falar a verdade Você me diz O único que eu achava bom O único que eu achava talentoso Não tá mais Então Chegaram ali Realmente É aquela história Falaram de Agente livre Tipo da Cota K E poder ser usada Já foi Falaram do Champa Receber um push Receber No show seguinte A Xena Beza Recebeu o punch No show seguinte Falaram do Dexter Retornar Retornou No show seguinte Falaram do Kevin Cross Retornou No show seguinte Falaram do Hit Row No show seguinte Aí estiveram lá Então Toda vez que surge Um rumor Que alguém vai ser contratado Vem rapidamente Ou seja Existe o do Brow White Agora E aí? É que o Brow White Não dá pra ele fazer Um retorno Num show semanal Eu acho que tem que ser Um negócio mais especial Tem que ser um pay per view Mas eu começo A botar fé Né? Começo a botar fé É... Eu até comparei lá com A Estevam Dos Super Gatos Né? Não consigo levar a sério Só que os Super Gatos Ainda são engraçados Eles... É uma Estevam Que... Sei lá, cara Não tem a menor graça Os caras Os caras ficam ali Tocando o hitzinho Balançando E tal E aí? Eu sei As tags precisam De novas duplas E tal Mas tem tags na NXT Né? Por outro lado Também eu penso o seguinte É... As da NXT Talvez estejam cruas E o Drupal Que a gente não quer usar Agora pra não Não... Queimar a etapa Então ele prefere trazer Alguém de confiança Então... É... Tá bom Eu acho que das que estão Fora da WWE Que dá pra trazer O AOP Que funcionou muito bem Contra o Repo Na NXT Legal Agora... O Voo é bem... É... É uma dessas tagzinhas Aí também Que tá tudo Bem parecida Né? Split Profits Da vida E tal Eu não sei Ah... Sem o... O Isai Ainda por cima É uma tag Que não me empolga tanto Mas que bom Que os caras conseguiram Um emprego de novo Né? Legal Nesse aspecto É legal Que eles Consigam Ter um novo emprego Mas é aquilo que eu falei Nem todos os Triple Edge Guys Me empolgam Assim não Alguns eu não Não vejo com bons olhos É... Aí a gente ia ter Uma assinatura de contrato Feminino Porém Vindo ali pela arena Apareceu a Honda Rose Olha a cara do público ali Tudo assustado Ah meu Deus Honda Rose Surge de surpresa No Smackdown ali E vem com uma maletinha E o público Gritando Honda Honda Roll Tudo feliz Pela presença dela Vocês veem como Que o efeito Da realtor dela Foi bem pra ela O público Tá apoiando ela Mais do que nunca Né? E ela tá sendo Ela mesma Né? É isso que é legal Na Honda Rose E aí então Ela foi Avisou ali Que ela Trouxe uma maletinha Tá pagando A multa dela Até em dobro Porque ela sabe Que daqui a pouco Ela vai descumprir Com as regras De novo Então já tá pagando Já pelo prejuízo Que virá acontecer Em breve Em breve E esse é o preço Tá vindo embora E aparece a China É legal Pra China Bisler Ficou parecendo Uma cópia mal Eu não tô entendendo Tornado Bulldog Ela sempre vai ser A mais Que consiga vencer Desse jeito É uma coisa nova Assim que eu acho Que fica até Mais realista Pra ela Do que ela Sei lá Igual o Kofi Kingston Aquela vez Que tinha aquela Botinha de adamantio Né? Aí ia forçar Né? Então eu espero Que se ela vencer A China Bisler Que ela vença De uma maneira Assim sabe Meio que na sorte Né? Porque Limpa Limpa Quero dizer Tipo assim Ah faz o Finer Sure Venceu Não Tem que ter Um astrescozinho E aí o renaldo Dela começa A ficar bacaninha E diferente Dos outros Reinaldos femininos Que a maioria Reinaldos femininos É um genérico Em cima do outro Né? O mais diferente Que teve Foi o da Carmela Mesmo Que foi um Reinaldo Alademis E depois um pouco O da Bailey Agora se ela vai Vencer Eu não sei Não viu Shayna Bezer Aí já lançou Um teaserzinho Com a Honda Olha É eu acho Que o ideal É fazer um negócio Triplo entre elas Depois Bom A gente depois Foi lá pro combate Dos Zuzo Contra o Drew McIntyre Aí o Madcap Moser Tornou pra fazer Uma dupla Com o Drew Né? Negócio Bem inesperado Porque os dois Rivalizaram No começo do ano Lá quando O Madcap Moser Era parceiro Do Corbin Né? E aí os dois Viraram Parceirões O Drew Ganhou Depois da luta Foi fazer Outro Clamor Kick Mas aí o Semizen Apareceu E se sacrificou Pra levar o Clamor Kick Em vez dos Zuzos Ali Ganhou pontos Com a Bloodline Certamente Mas também Ganhou pontos Na cabeça Com o Clamor Kick Que levou ali Foi suicida O Semizen Por um bem maior E é isso aí Eu não sei Cara Eu acho que o Semizen Em algum momento Ainda vai fazer Alguma cagada Na tentativa de ajudar Vai acabar atrapalhando A Bloodline Em algum momento Enfim E bom Enquanto eu pego Aqui a imagem Não sei Se o Triple H Não pretende Também fazer Uma Face Third Do Semizen Que foi assim Que foi assim Que ele Conheceu o Semizen Digamos assim Lá no NXT Não sei não Vamos ficar de olho Porque Pode ser que o Semizen Passe por modificações Aí a gente Estava tendo lá Esteban do Super Gatos Ali Todo molhado Trincado Tirando fotos Junto com a Maxine O Max Dupré E aí aparece Os lotários O Angel Garza E o Carillo Falando ali Que eles deveriam Ser contratados Como modelos Porque eles são A tag mais linda E aí O Max Dupré Chega no ouvidinho Ali do Angel Garza E fala que não Que ele não está Nos padrões Ele fala Não Mas a gente não está Falando com você Estamos falando com ela E chega ali nela E ela dá aquele sorrisinho De que gostou É impressionante Mano Ela é muito linda Pelo amor de Deus A Maxine É muito gata Meu Deus do céu Enfim Jogou ali Uma pedrinha O nosso querido Max Dupré Não gostou muito Dessa história Não Ficou ali Meio que Provavelmente Já teremos aí Então a primeira rivalidade Entre os Os gatos Da WWE O Mansoir E o Merci Versus o Garza E o Carilô Nossa Enfim Aí chega o Main Event Nakamura Versus Gunther Pelo título Continental Finalmente O Intercontinental Ganhando uma mínima importância Sendo defendido No Main Event De um show Mesmo que Semanal Mas mostrando ali Que tem importância Relevância Para poder Também está sendo aí Colocado em um Em um show E fechá-lo E bom A luta em si Foi uma luta Boa Acabou Nenhum momento Me passou A sensação De que poderia Ser campeão Mesmo cheio No Main Event Porque o Interpoint Ele manteve Também o Gunther Na época Walter Invicto Com ele Ele teve Uma derrota Só que foi Para o Dragon 9 No comando Do Triple Age Porque a derrota Para o Man Break O Gunther Não estava No NXT 2.0 E a derrota Para o Drew Naqueles Forvers Com mais equipes Então o Interpoint Não tinha nada a ver Então eu não imaginava Que rapidão O Gunther Perderia Para o Nakamura Mas aí o Nakamura Não foi nem atrapalhado Pelo Kaiser O Kaiser Só assistiu mesmo O Nakamura Nem Teve um asterisco Ele basicamente Focou muito No braço Do Gunther Que no final Venceu E seguiu Como campeão Intercontinental Foi uma boa luta Ponto É aquela história Que eu vivo falando Sobre o Nakamura E o motivo De ter apelidado De Nakamidia E como que serve Até para os dias De hoje Esse apelido De Nakamidia Tudo que o Nakamura Faz Ganha sempre Um 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 brilho a mais Na cabeça De alguns fãs Porque O que acontece Tem uns caras Que eles estão São tão desesperados Para tentar provar Que o Nakamura Não é um horror Ou que o Nakamura Não foi um desastre Ou um flop Né Desses últimos anos Que quando ele faz Algo minimamente bom É sempre exaltar O que? Nossa tá vendo Esse é o Nakamura Esse cara é muito bom Tá vendo só E tipo Aí você pega a luta Luta boa Luta boa Que o Sei lá O Street Profits Fez Esses tempos atrás Que o Ângelo Fez no último Law Né Que o Ricochet Agora há pouco Fez uma luta parecida Que o Xemus Que o Xemus Fez uma luta Semelhante Mas que longe De esses caras Serem exaltados E de ser dito Assim Nossa Que luta espetacular Nossa Esse é o verdadeiro Sei lá Xemus Esse é o verdadeiro Sei lá Ângelo Esse é o verdadeiro Montez Por quê? Porque Ninguém tá desesperado Igual A galera que gosta do Nakamura Pra tentar mostrar Que esse cara é bom Né Então quando o Nakamura Faz algo bom Vira a manchete Por quê? Porque não é comum E que os caras Eles tão há anos Tentando mostrar Que não Porque o Nakamura É bom Nakamura é bom O quê? É aquilo que eu falei No podcast Dos mega da semana passada Né Eles esperam Do Nakamura Aquilo que o Nakamura Nunca foi Mas sim Uma ideia Que a galera Imaginou Que o Nakamura é Né Então O Nakamura Perfeito O Nakamura Lendo O Nakamura Que eles choraram Quando ele debutou Na NXT Ou no Smackdown Ele nunca existiu Ele nunca supriu Aquela expectativa Que ele criava Mas aí os caras Eles burlaram A mente deles Em acreditar Que o Nakamura Era aquele ser supremo E agora Todas as vezes Que ele faz algo Sei lá Notas 7 pra 8 Talvez a gente tenha razão Talvez aquele nosso ideal Realmente Exista Não seja só coisas Que a gente Torce pra que existe Né Eu vou dar alguns exemplos Aqui Eu lembrei Sabe de uma coisa Eu lembrei do Neymar Olha só que peculiar O Neymar O Neymar é uma figura Bem interessante Porque A personalidade dele Também é algo Que muita gente Cria no imaginário De ser Um cara Como se ele fosse Sei lá O Adriano Sabe Aquele cara do povo Aquele cara Que chega ouvindo Aquele pagodão Aquele funkão Aquele rap Animado Felizão Aquele Ronaldo Fenômeno Que fazia isso também Tô falando de personalidade Não de talento E aí Eles querem criar Isso no Ney O adulto Ney Que o Ney é foda Que o Ney é isso e aquilo Aí o cara chega Pra fazer lá o jogo Da Champions Ele chega ouvindo Luiz Assonza Vocês lembram disso? Claudio Bochecho Luiz Assonza Aí os caras Mano Como assim Ney Como assim Pô Eu achando Que ele ia chegar Ouvindo Aquele pagodão Não sei o que Luiz Assonza Claudio Bochecho Pois é Por que? Porque ele não é O Adriano Ele não é O Rezenha Adriano Ele não é O Rezenha Sei lá Vampeta Didico Ronaldo Desses caras Ele não é Ele é isso aí mesmo Só que vocês ficam surpresos Por quê? Porque vocês criaram No imaginário Porque vocês torceram Pra ele ser O que ele nunca foi Ele não tem Essa profundidade toda E o Nakamura Eu diria que é mais ou menos isso Né? É E é bem comum isso, tá? É bem comum isso Em qualquer área Você pega Personagens Às vezes De filmes Personagens de jogos Vou dar um outro exemplo Vou dar um exemplo de jogo O Call of Duty Modern Warfare 2 O Ghost O Ghost Ele basicamente Tem uma máscara E ele Tem umas frases ali De turrão Durante o jogo Né? E ele é tratado Pela fanbase de Call of Duty Como se ele fosse Um personagem histórico E ele tem zero profundidade Participa de algumas missões Ele morre pronto O O Soap Que ele é protagonista do 1 O Soap Ele mata o Zakaev Ele vai morrendo 3 lá De uma forma super triste Os caras Ah é morreu Pô que triste O Ghost Quando morre Os caras Meu Deus O Ghost O Ghost morreu Que trairagem Tipo É louco Eu tento entender O psicológico Esse tipo de coisa Por que que acontece Com alguns personagens Sabe? Então tem tanta profundidade Igual os outros Os outros As vezes faz algo Do mesmo nível Mas não tem essa mídia Sabe? Esse é clamor Eu não sei porquê Eu não sei Porque o Ghost Realmente tem zero profundidade Você não sabe nada Sobre o Ghost Tanto que depois A própria Activision Ela faz um jogo Call of Duty Ghosts Pra tentar Puxar essa fanbase Que o Ghost criou Por causa de uma máscara E umas frases de turrão Durante o jogo É meio louco isso É uns imaginários malucos Mas se você não entendeu Nada do que eu quis dizer aqui É bem comum É bem provável Que você não entenda mesmo Eu que tô maluco aqui Mas o Nakamura Não é o que vocês Acham que ele é O Nakamura nunca foi Continuem nesse imaginário De vocês Mas isso só vai fazer Vocês burlarem Suas mentes E não evoluírem Para reconhecer Que Gunter É o verdadeiro general Da WWE E será campeão Até o ano de 2023 Se não Eu raspo meu cabelo